Música O Partido Liberal manteve o pedido de obstrução da pauta para as sessões desta quinta-feira. O líder do PL na Casa, deputado Dr. Serginho, já havia feito requerimento na sessão de quarta-feira por não concordar com a votação do projeto de decreto legislativo que susta o decreto do governador de julho deste ano que fixou em 18% a alíquota máxima de ICMS para combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. De acordo com o requerimento do deputado, o projeto só poderia ser votado após a análise dos vetos vencidos há mais de 30 dias na Casa. No início da tarde desta quinta, os parlamentares se reuniram no Colégio de Líderes, onde debateram a pauta de votações, que estava obstruída desde quarta pelo PL. Foi feito um acordo para a retirada do projeto de decreto legislativo na sessão, para que outras propostas pudessem ser votadas. Além disso, ficou decidido que os vetos seriam analisados na próxima terça-feira, após uma nova reunião de líderes. No plenário, na abertura da sessão, o líder do Partido Liberal, Dr. Serginho, anunciou a manutenção da obstrução e então a sessão precisou ser encerrada. Os deputados aguardam agora a próxima terça-feira para votar os vetos e também a mensagem enviada pelo governo que estabelece em lei o ICMS de 18% para combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Legenda Adriana Zanotto